Ela gosta de bandido, com a glock na cintura Eu sou aventureiro, ela gosta de aventura O toque do robôzão, os menorzinha de fuga Vou dar grau e vou dar fuga na viatura Vou dar grau e vou dar fuga na viatura Vou dar grau e vou dar fuga na viatura Com a loura na garupa, com a morena na garupa Vou dar grau e vou dar fuga na viatura Vou dar grau e vou dar fuga na viatura Pode até tentar pegar, mas não pega, mas é de fuga Vou dar grau e vou dar fuga na viatura Vou dar grau e vou dar fuga na viatura Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo vou botando nela Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo vou botando nela Preocupando o espaço que ela tem na xereta Ela quer o menor, que é do 244 Bota tchucar na garupa e conta perto Baseado, mais tarde, tu vem pra base Vem cá, tchau, vem fuder Mais tarde, tu vem pra base Vem cá, tchau, vem fuder Se quiser Colômbia tem, se quiser doar, se tem Se quiser fuder gostoso, brota na base, meu bem Se quiser Colômbia tem, se quiser doar, se tem Se quiser fuder gostoso, brota na base, meu bem Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo vou botando nela Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo vou botando nela Preocupando o espaço que ela tem na xereta Vem A estro do momento, é o DJ Vinicius do Concórdia Já não sabe, chefe É ele mesmo, hein? Canal BH é nóis